Havendo coro regimental e estando presente o doutor Parquê, doutor Ministério Público de Contas no texto de tribunal, damos início à presente sessão da 89ª sessão da 1ª Câmara. E aprovamos a ata da sessão anterior, se não houver nenhuma manifestação em contrário. E, para dar início à sequência, eu peço à nobre conselheira Nalu, que assume, então, a presidência da sessão. Obrigada, conselheiro Malheiro. Queria aqui dar as boas-vindas ao nosso querido Mário. É sempre bom tê-lo aqui com a gente. Nossa querida conselheira Maria de Jesus, conselheiro Malheiro, nosso presidente, Érica, todos que estão nos ouvindo. Então, senhor conselheiro Malheiro, pode continuar. O processo 137.278. Obrigado, excelência. E trata esse processo de uma apuração de responsabilidade do senhor André Luiz Tavares da Cruz. Prefeito Municipal de Senador Guilmar, à época, em função do descumprimento da Resolução 97, que trata do cadastro eletrônico dos processos no LICOM. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico preliminar, onde constatou que o gestor, à época, e o pregoeiro deixaram de inserir tempestivamente pregões 010, 014, 2020, sugerindo a sua citação. Isso foi procedido, ele apresentou defesa, e a DAF se pronunciou pela aplicação de multa. O doutor Parquet também se pronunciou através do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o seu relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Bom dia, presidente. Para o ato, conselheira Nalu. Presidente da Câmara, conselheiro Malheiro, nobre conselheira Maria de Jesus, doutora Érica, secretária da Câmara. Esse processo decorre de denúncia feita à ouvidoria, informando a ausência de cadastro dos pregões presenciais nº 10 e 14, de 2020, da Prefeitura de Senador Guiomar, à ausência de cadastro no sistema LICOM, do Tribunal, em descumprimento à Resolução 97, de 2015. O denunciante alega que os editais respectivos não foram disponibilizados por e-mail, tendo em vista que o endereço informado pela municipalidade não está recebendo e a resposta é de não entrega do e-mail e que os telefones também não completam as ligações. No relatório inicial, foi identificado que o pregão nº 10 foi encaminhado de forma incompleta ao LICOM e o de nº 14 foi cadastrado em sua completude, porém, quanto ao prazo, identificou-se que houve atraso no cadastro antes que o mesmo fosse suspenso. Após nova publicação de Italícia, não foi relatado em tempestividade pela área técnica. Houve a citação do então prefeito, senhor André Luiz Tavares da Cruz, Maia, e do pregoeiro à época, senhor Glauber da Cruz Lima. Apresentaram defesa conjunta, na qual alegam, em síntese, que tiveram seu direito de defesa tolhido por se tratar de denúncia anônima, não podendo identificar, digo, os e-mails alegadamente encaminhados e não respondidos. Informam ainda que a CPL não possui telefone próprio. Quanto ao atraso no cadastro das informações ao LICOM, o gestor faz um resumo cronológico dos dois procedimentos solicitatórios, informando o cancelamento do pregão nº 10 e a suspensão com nova publicação de aviso de licitação do pregão nº 14, porém, sem apresentar justificativa para os atrasos identificados. No relatório complementar, foi identificado que a publicação do reaviso de licitação do pregão nº 10 ocorreu em 8 de maio de 2020 e somente no dia 11 do mesmo mês foi feito o cadastro intempestivamente no LICOM. Quanto ao pregão nº 14, a análise identificou que todos os documentos, desde a ata de abertura da sessão do Sertane, assinada em 13 de 4 de 2020 até a homologação, somente foram cadastrados no LICOM na data de 22 de 7 daquele ano, ou seja, praticamente três meses após o prazo determinado pela Resolução 97, não havendo qualquer justificativa para esse atraso. Compulsando os autos, diz o colega Sérgio Cunha, verifica-se que houve descumprimento ao artigo 1º da Resolução 97, inicialmente pela ausência de cadastro dos contratos elencados pela DAF e, posteriormente, pelo envio intempestivo sem qualquer excludente ou explicação aceitável baseada em provas sólidas, falta, passível de aplicação de multa ou grave infração à norma regulamentar. Em relação ao pregão nº 10, considero, diz o colega, que não ocorreu o atraso identificado, pois a publicação foi realizada em 8 de maio, uma sexta-feira, e o cadastro ocorreu na segunda-feira, primeiro dia útil, o seguinte, não havendo irregularidade. Quanto ao segundo certame, considerando que o atraso foi superior a três meses, ratifico o encaminhamento da área técnica, inclusive quanto à responsabilização do então pregoeiro, considerando o artigo sexto da resolução nº 97, que indica que são solidariamente responsáveis em razão do descumprimento ao disposto na resolução, o gestor, o pregoeiro e o presidente da comissão de licitações. Desse modo, conclui o colega Sérgio Cunha, pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito de senador Guilmar, e do pregoeiro à época, senhor Glauber da Silva Lima, com fulcro no item segundo do artigo 89 da lei complementar 38, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, em face de tudo aqui colocado, pela aplicação de multa aos senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia, Glauber da Cruz Lima, prefeito e pregoeiro da Prefeitura Municipal do Senador Guilmar, respectivamente, no valor individual, R$ 3.570,00, e pela notificação dos responsáveis e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto. Obrigada, conselheiro. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho o nobre relator, excelência. Obrigada, conselheira. Também acompanho o nobre relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 123.122. Obrigado, excelência. Excelência, o processo do 2 ao 12 da pauta são de aposentadoria, então, eu pediria a vossa excelência para podermos julgá-los em bloco. Pois não, senhor conselheiro, ouço o Ministério Público de Contas, doutor Mário. Sim, a favor. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. De acordo, senhor conselheiro. Pode continuar. Obrigado, excelência. Então, no primeiro processo, trata da aposentadoria da servidora do quadro de pessoal da Secretaria de Educação e Esportes, senhora Zilca Tavares da Costa, no cargo de apoio administrativo, 25 horas, com 30 anos, 177 dias de serviço, tempo de serviço líquido, fazendo de jus a fixação de proventos na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. O processo seguinte trata da aposentadoria do senhor Francisco Gerson Valente, tal maturgo, do quadro do DERACRI, no cargo de auxiliar operacional dos serviços diversos, com 37 anos, 243 dias de serviço, fazendo de jus a aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento de fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.641,50. O terceiro processo trata da aposentadoria da servidora pública do quadro pessoal da Secretaria de Educação e Esporte, senhora Célia Machado, Santos, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 31 anos, 144 dias de serviço líquido, fazendo jus ao enquadramento de fixação de proventos na classe 1, referência 7, com R$ 1.313,20. Processo seguinte, aposentadoria da servidora da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, senhora Luzia Pereira Rufino, no cargo de professora de nível superior, com 30 horas, com 30 anos, 171 dias de serviço, fazendo de jus à fixação de proventos na classe 2, referência J, com R$ 4.791,93. No quinto processo, aposentadoria do quadro do Estado da Secretaria de Saúde, senhora Anícia Alves de Lima, no cargo de datilógrafo, com 30 anos, 101 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, havendo aqui, inicialmente, sendo enquadrada no grupo 2, referência 7. Então, tá. Então, nós já estamos aqui no quinto, o quinto é da senhora Anícia Alves de Lima, é ele que estava reportando, que houve uma colocação incorreta no grupo 7, no grupo 2, referência 7, quando deveria ser no grupo 2, referência 8. No processo seguinte, senhora Zózima Rodrigues da Costa, da Secretaria de Saúde do Estado, auxiliar operacional de serviços diversos, com 31 anos, 263 dias, enquadramento do grupo 1, referência 8, com 1.619,24 reais. A senhora Luana Maria de Souza Leal, no processo 133,713, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, no cargo de datilógrafo, com 33 anos, 335 dias, fazendo jus à fixação de proventos, na referência 8, com 1.599 reais e 36 centavos. Senhora Maria Rosinilda da Silva, na Secretaria de Gestão Administrativa, no cargo de agente administrativo, com 34 anos, 277 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, foi enquadrada incorretamente, inicialmente, na referência 2, quando deveria ser na referência 8, que é que nós vamos, pretendemos, então, fazer o registro. Agora, a transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do subtenente PM, Antônio Dantas da Costa, com 30 anos e 31 dias de serviço, sendo o seu enquadramento de fixação de proventos no solo de graduação do segundo tenente, com 8.269 reais, e 65 centavos. Aposentadoria do senhor Sérgio da Silva Azevedo, no cargo de agente de mecânico e apoio do DERACRE, com 38 anos e 164 dias de serviço prestado, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 2, referência 8, com 2.172 reais e 80 centavos. E, por último, a aposentadoria, também do DERACRE, do senhor Erivaldo Pereira Câmara, no cargo de agente mecânico e apoio, com 37 anos e 209 dias, fazendo jus à fixação de proventos no grupo 2, referência 8, com 2.172 reais e 80 centavos. O doutor Parques pronunciou em todos os processos, são os relatórios, excelência. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado. Então, bem resumidamente, os presentes processos, o processo deste bloco, à exceção da sequência número 6 e número 9, respectivamente, processo 130, 476, da servidora Anícia Alves de Lima e 135, 871, da servidora Maria Rosenilda da Silva Azevedo. Todos do governo estadual merecem reconhecimento de legalidade e registro na forma como foram deferidos. Como falei, esses dois processos, como tiveram uma letra a menos no enquadramento das respectivas servidoras, a nossa sugestão para eles é que se reconheça legalidade e faça-se o registro respectivo, mas nas letras corretas, no caso do primeiro da sequência, na referência número 8 do grupo 2 da categoria da servidora e o segundo processo no cargo de agente administrativo, referência 8 da Secretaria de Gestão Administrativa a qual se vinculava a servidora. São os resumidos pareceres. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigada, excelência. E, nesse sentido, voto também com a mesma posição pela legalidade e registro das aposentadorias e reserva aqui colocados nos enquadramentos propostos pela Quarta IGCE, que já, inclusive, fazem as duas correções aludidas pelo Doutor Parque. é como voto, excelência. Obrigada, senhor conselheiro. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Tá. Só porque eu não ouvi o voto. Pela legalidade e registro com aquelas duas alterações indicadas pelo Parque. Isso. Ok, então acompanhe o seu voto, conselheiro. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator, vou, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passo à presidência a quem realmente há de direito e vou instruir os meus processos, senhor presidente. Obrigado, conselheira Ana Lula. Então, dando prosseguimento, passamos, então, agora ao julgamento do processo 137-724 que tem vossa excelência como relatora. Obrigada, senhor presidente. Eu, conforme deliberação, gostaria de também votar em bloco, porque se trata todos de aposentadoria, do 13 ao 22. Pois não, excelência. Tendo em vista a deliberação anterior, vossa excelência, então, fica com a palavra. Obrigada, senhor presidente. São aposentadorias de servidores e de servidoras o senhor Ocinaldo Quinto Venâncio, Francisco Diógenes Paz Neto, Maria das Graças Amorim de Castro, Maria Genilce do Nascimento, José Matias Rodrigues Neto, Maria Vilma das Dores Barroso de Souza, Regina Freire de Souza. E, na reserva remunerada, nós temos o senhor Francisco da Silva Lima, Rui Slan Jovino de Figueiredo e a senhora Francisca das Chagas Duarte. Todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE com pareceres do nosso Ministério Público são os relatórios, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. A nosso ver, todos os processos desse bloco foram corretamente produzidos. Desse modo, opinamos, em resumo, pelo reconhecimento da legalidade de todos os casos, seguido do registro do registro deles na casa e demais encaminhamentos de praxe. É o parecer. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, excelência, a nobre relatora para conclusão e voto. É o mesmo voto, senhor presidente, inclusive, a senhora Maria Genilce do Nascimento é aquela situação já colocada pelo Ministério Público da referência 8, mas que já foi resolvida, então, em todos os processos, reconhecimento da legalidade e registro neste Tribunal da Aposentadoria dos Servidores acima mencionado, notifique o servidor e a servidora para tomar conhecimento dessa decisão e caminhe-se cópia do feito à Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência para tomar as medidas cabíveis e as coisas às formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Relatório, excelente. E assim, acompanhamos também o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. Passamos agora ao processo 127-273 que tem como relator a nova conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra. Obrigada, excelência, senhora conselheira, senhor procurador Mário Sérgio, nossa secretária, Érica Abud, meu bom dia a todos. E, excelência, então, eu gostaria também de relatar em conjunto os processos que vão do número 23 ao 31 da pauta. não, excelência, conforme já deliberado, vossa excelência, então, pode prosseguir. Obrigada. Então, tratam os presentes processos de aposentadoria dos servidores civis Regina Aurenita Avares de Oliveira, Maria do Carlos Souza, Marinete Santana do Nascimento, Ozaí Almeida da Luz, Dionêide Rodrigues de Araújo, Belquio Augusto da Silva, Gilberto Medeiros de Almeida e de reservas remuneradas dos militares Edivaldo Miranda Gomes e José Pedrosa de Menezes. Todos de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas foram realizadas as devidas análises técnicas pela Quarta IGCEL e os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias e as transferências para reserva remunerada ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto no processo 127.282 em que a servidora Maria do Carmo Sousa foi enquadrada em uma referência inferior à efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. A exceção dos processos da sequência 24 e 29, ou seja, processo primeiro 127.282 referente à servidora Maria do Carmo Sousa, aposentada pelo Acre Previdência, e o processo 136.042 referente ao servidor Narciso Francisco Nery da Silva, também advindo do Acre Previdência, à exceção desses dois, os demais processos do bloco foram corretamente produzidos. Razão porque em relação a eles pedimos reconhecimento de legalidade e registro e demais encaminhamentos de estilo e nos dois casos com base na súmula número 2 do tribunal pedimos reconhecimento de legalidade, porém registro nas referências corretas de cada caso, no primeiro caso, na referência 7 da classe 4 do cargo de apoio administrativo nível 1 do correspondente à servidora Maria do Carmo Sousa e no caso do servidor Narciso Francisco Nery da Silva, pedimos com base na súmula número 2 da casa, o registro na referência 3 da classe 3 do cargo de técnico de políticas culturais a que correspondia à atividade do senhor Narciso Francisco Nery da Silva são os pareceres. Obrigado, nobre procurador, com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto. Obrigada, excelência. Doutor Sérgio, o primeiro processo que tem exceção é o 127-282. Qual é o segundo que o senhor mencionou? É o processo 136-042. É o 29 da pauta, não é? É o 29 da sequência, justamente. Isso. Ah, certo. Obrigada, então. Então, esse também é o nosso entendimento e por isso voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria e transferências para reserva remunerada fazendo as devidas correções nos dois processos citados. Pela notificação dos servidores para tomar conhecimento das decisões proferidas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos feitos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Nalu. Relatora, senhor presidente. Pois não, doutora Érica. Com licença, só um minuto. O doutor Mário, ele falou 136-142 e se referiu a um servidor chamado Narciso, só que na pauta aqui está 136-045 e é o servidor Belchior Augusto da Silva. É só para a gente confirmar. O meu caso é do servidor Narciso Nery da Silva, subscrito pelo propósito 29 da pauta. E é o 136-042. Narciso Francisco Nery da Silva, que foi aposentado na classe número 1, nível 3. Estão ouvindo? Sim, pois não, mas esse é um deles, né? Esse é um. Esse é o 29. E o outro é o 26 da sequência. 24, digo. E é o processo 127-282. Perfeito. É importante que a doutora Érica também esteja alinhada por causa da ata, né? Então, e aí, fecharam? Se fechou todos eles? É, agora, aqui, o 29 da pauta, o servidor é Belchior Augusto, processo 136-042. Mas eu quero me reportar, seguindo aqui o meu roteiro, né? Ao processo que está no meu registro aqui como o 29. Deixa eu conferir aqui na minha pauta também. Mas o 29 aqui que eu estou falando é o processo de Narciso. E, deixa eu ver se a pauta está diferente. É, o 29 aqui é Belchior, Agora, cadê o Narciso? Vamos ver qual é o número. O processo 136-042, ele se refere realmente ao servidor Narciso. Só que, na pauta, a gente tem o 136-045, se refere ao Belchior. O 29 aqui, desculpem, não é a sequência correta, a sequência que me passaram aqui, não é? Mas eu quero fazer ressalva só ao processo do senhor Narciso, Francisco Néve da Silva e da senhora Maria do Carmo Souza, do bloco. eu não sei a que número eles estão colocados. Olha, desculpa interromper, é que o 136-042, ele não está na pauta, por isso que eu interrompi, ele está já aqui na sessão, 136-042. Não está na pauta de hoje? Não, ele já foi inclusive julgado. Isso, nos meus processos não consta o servidor Narciso. E o Neto está aqui me informando que a pauta foi publicada com erro e corrigida no mesmo dia, então houve uma republicação. Enfim, a minha opinião, como é de sempre, é, nesses casos de avaliação por parte da 4GCE, com as quais temos concordado, houver um enquadramento equivocado, os casos se enquadrarem nessa qualidade, nós pedimos então o registro na letra correta. Então, se tem dois casos do bloco, que agora eu, como a minha pauta só está nesses casos ressalvados, eu não estou com ela por inteiro, por economicidade, então eu peço essa adequação, perfeito? Excelência, então, no meu voto, eu faço exceção apenas ao processo 127-282. Então, está certo. Então, é só esse caso que se enquadra nessa modalidade. Perfeito. Esqueça, então, a aposentadoria da servidora Maria do Carmo Souza. Esqueça, o número 29, que já foi julgado, como já foi registrado pela secretária, e que eu trouxe equivocadamente para essa sessão. Perfeito. E não há dúvida até na hora de votarmos, até porque o nosso entendimento sempre é o mesmo, não há nenhuma alteração, e ficou esclarecido esta situação exatamente para que não haja problema na confecção da ata e elaboração, então ficou perfeito. Então, nesse sentido, eu escuto a nobre conselheira Nalu por relação ao seu voto. Acompanha o voto da relatora, seu presidente. Da relatora. E também, nós acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu sua anonimidade nos termos do voto aqui apresentado. Encerrada a pauta e não havendo expedientes, passamos às comunicações, o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Eu só queria me alegrar mais uma vez de revê-los e mandar um forte abraço a todos. Graças a Deus estamos vivos. Eu já tomei a primeira vacina aleluia, não é? Não diga que aí a gente sabe a sua idade. Por idade ou por comorbidade, né? Comorbidade, algumas já, algumas comorbidades. Tomara que essa não venha pra mim, né? Então, aliviado, alegre e assim, forte abraço a todos vocês e até a próxima. Isso, a vida voltando ao normal. Conselheira Nalu, da mesma forma, seu presidente, extremamente feliz de vê-los, mesmo que seja nesse, dessa forma, e também feliz, também já tomei a primeira AstraZeneca, não senti nada, viu, Mário? Graças a Deus. Eu também não. Fiquei doloridinho, o braço mais natural, mas, graças a Deus, não senti nada. já a minha filha, que está grávida, agora, preocupada com essa situação da AstraZeneca, paz grávida, mas, graças a Deus, ela sentiu muita, muita dor de cabeça, e sentiu um pouquinho de febre, mas está bem, está bem, agora é a gente tomar cuidado e esperar o que é que vão decidir sobre essa situação das grávidas com a AstraZeneca. é o mais feliz também e um grande abraço, mesmo que esse abraço seja virtual, a todas e a todos. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, excelência também, me alegro, por estarmos aqui juntos, a gente poder se ver, mesmo à distância, mas a gente consegue ver que estamos bem, graças a Deus. Eu, como não posso esconder a idade, que minha idade é pública, então, eu tomei a primeira dose por idade, estou ansiosa pela segunda, tomara que já, já chegue o dia de tomar a segunda dose, que graças a Deus, né, estamos avançando nesse, nesse quesito aí, e, rogando a Deus que as coisas se acelerem e logo, logo, todos estejam, estejam vacinados. Nada a comunicar, excelência, só desejar um resto de dia feliz. Então, assim sempre, agradecendo a todos que nos acompanharam e a vocês que estivemos juntos, também é uma grande alegria, satisfação, estes momentos que a gente passa aqui perto, conversando aqui entre nós, mesmo trabalhando, e, assim, nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão, convocando outra para a dia e a hora regimental. e, doциais,